Fala galera, beleza? Rafael Renfurt, bem-vindo ao Renfurt Games e hoje nós vamos fazer uma mudança nesse curral, isso mesmo galera, vamos tirar esse curral aqui que está bagunçado, nós vamos expandir ele, eu vou, vai ficar meio a meio eu acho, mas eu vou expandir ele para cá, então vamos arrumar ele, a prioridade vai se mexer no curral. Sim, ele vai ocupar uma boa parte do terreno, porque os bichos consomem muito, né? Após terminar isso aqui, nós vamos dar uma repaginada, tá? Ordens Isso aqui é removendo Eu vou liberar só depois que terminar Não, 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 nada é fúdido, existe Mebeza, o cara está viciado em mebeza Ó sim, eu vou friça Gostar Grã Abre o chão. Eu acho que eu acho que não tem um padrão, que não tem um padrão, mas não tem um padrão. Beleza. Não é questão da limpeza, não importa o que vamos ver, mas bora lá, vamos ver o pote de terapós. Beleza. 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 Abra. Dragas. Em ordem. Não, 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 não. É o cacete. Ok. Pesquisa, não estava pesquisando. Portas automáticas, bombas, aqui ó, eu preciso de um monte de coisa para pesquisar Pesquisa aqui, torreta, beleza, torreta é bom, só tá Isso que eu quero, o que que ele pede? Bom, o ponto de teletransporte é bom Ok, aceito Vamos ver no acampamento de bandidos, lá em baixo né, tá, nós vamos fazer daqui a pouco Ah, cancelar, cancel, tá, 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 tá Esse pessoal aqui dá pra divulgar o chat aqui, amor quem é que ta brigando? ta brabinha é? abri um espaço aqui deixa eu ver aqui saiu no fogo ta boa ta é o seguinte agora eu só vou botar em vocês essa é a placa né? vou botar esse fogo como eu vou botar o fogo? vamos botar essa quem é que ta sem arma? ovo a quinta depois o quinta e o quinta e o quinta e o quinta o 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 visitantes boa o 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 se espalhou igual carai o 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